Tudo o que eu vejo agora sempre esteve ao meu lado Nos olhos cansados vejo o que a vida ensinou Você é o que eu preciso, é fácil esquecer Quando não se tem amor, sinto me perder E não importa se o tempo acabar Ainda é tempo Não importa se o tempo acabar Ainda é tempo Não feche o seu coração Deixa eu te mostrar Deus é a resposta Não feche o seu coração Deixa eu te mostrar Deus é a resposta da minha canção Tudo o que eu vejo agora Tudo o que eu vejo agora sempre esteve ao meu lado Nos olhos cansados vejo o que a vida ensinou Você é o que eu preciso, é fácil esquecer Quando não se tem amor, sinto me perder E não importa Se o tempo acabar Ainda é tempo Não importa Não importa se o tempo acabar Ainda é tempo Ainda é tempo Deus é a resposta da minha canção Ainda é tempo 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 Obrigado.